Pelo feriadão dessa segunda foi de muita atividade e ótimos resultados para atletas da região em várias modalidades. Vamos lá! No campeonato brasileiro de powerlifting equipado duas gerações que fizeram bonito. O veterano Sandro Eno de Mogi ergueu 240 quilos no agachamento. No supino aguentou 160 e aí no levantamento terra mais 230 quilos. No total 630 quilos levantados que garantiram a ele o título de melhor atleta da categoria Master 2 de todos os fios. Já a revelação dos Strong Monsters, o Pedrinho Fincher Bull também foi campeão da categoria Sub-Júnior até 66 quilos. Agachamento com 112,5, supino com 60 e o levantamento terra com 150 quilos. Beleza, moleque!